O que é que você conta na frente se não for contar? Agora é para o cara que está mais no fundo, tá ligado? Eu não sei se eu vou conseguir chegar até aqui não. Trinta de vida. Trinta e nove. Quanto tempo? Trinta. Demorou muito chegar. O cara seguiu o meu. Acabou a bala. Ah não, ele conseguiu. Ah não, o time não vai defender. Esse rastro está estranho. Esse rastro está... Eu estou achando que ele está de Wallhack. Desconfio. Ele está em um certinho. No início, quando a gente chegou, velho. Aquela vez que o cara estava atrás da porta. Eu não estou filmando nele também não. Sabe por quê? Quando eu cheguei. Aquela vez que ele viu o cara atrás da porta. Ele estava mirado. Quando viu que estava atrás da porta. Ele parou e ficou parado que nem um retardado. Agora, olha aqui na minha mira. Eu estava ali. Ele estava aqui, certo? Eu corri para ali. Ele correu com a mira direto. Eu lembro que foi me acompanhando pela parede. Pela pilastra. Isso que eu estou achando muito estranho desse cara. Ele está acompanhando a gente. Ele está corrigindo sem ver a gente para poder fazer a correção. Cuida da jatinha. Cuida da jatinha. Manda C4 aqui que eu plano... Sobrou ele. Sobrou ele. Porra. Que bom olhada nesse. Ele não me viu passando. Mas ele foi meio que me acompanhando. Muito estranho. Que porra é essa, velho? Ah, está de aí. Está de aí. Está ligado, de aí. Liga o embot. Isso é assim. Opa. Eu vi. Não, não, não. Eu gravei isso. Eu gravei isso. Eu gravei isso. Ele está de embot ou hack. O cara está de embot ou hack, a porra do racha, velho. Eu estava desconfiando ao equipão. Agora ele ligou a embot na cara dura. Mira teleportou para dar a gasp de deserto.